Epever SHI-3000, inversor muito conceituado, muitas pessoas já o utilizam e também foi muito pedido para testes aqui do canal, e é exatamente isso que você vai acompanhar na sequência de dois vídeos que eu vou trazer da agora pra frente. O vídeo de hoje você vai acompanhar esse inversor por dentro, bem como a sua forma de onda no osciloscópio e também as distorções harmônicas que caso ele possa ter. Eu sei que isso é muito importante, muitas pessoas querem ver a construção do equipamento e também a forma de onda, mas o que vai pegar mesmo é no próximo vídeo teste de fogo em bancada. E você está convidado a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o teste de fogo desse equipamento aqui na bancada em breve, beleza? Esse inversor foi cedido gentilmente pelo Alan, gostaria de agradecer, Alan, grande abraço, muito obrigado mesmo. Esse inversor já faz parte do sistema fotovoltaico do Alan, que é um grande amigo, aluno também, está sempre contribuindo com materiais aqui para o canal. E esse inversor faz parte do sistema dele e ele viu a audiência muito bacana dos testes de inversores aqui do canal e cedeu gentilmente esse inversor para que eu pudesse fazer testes, para você poder acompanhar e ter como base na nossa lista de testes aqui, no nosso arsenal de testes aqui do canal, para que você possa tomar as suas decisões. Então, no primeiro vídeo, como disse, vou mostrar forma de onda e falar dele por dentro. No segundo vídeo, vamos para o teste de fogo em bancada. Eu tenho quase que certeza absoluta que esse cara aqui vai fazer bonito. E você vai dizer para mim nos comentários aqui embaixo, depois que você vê ele por dentro, beleza? Está chegando agora, está meio perdidão. Eu sou o Eduardo Aquino, trago uma série de conteúdos muito bom sobre energia solar fotovoltaica, teste de inversores e no decorrer desse vídeo vai aparecer alguns cards e no final do vídeo eu vou preparar uma sequência de vídeos muito legal para você acompanhar, beleza? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser a forma de onda desse inversor. Depois a gente vai aqui para a parte interna dele, tá? Vamos ligar aqui o disjuntor. Ligamos aqui o inversor e voilà! A onda senoidal bacana no osciloscópio. Aqui a gente já consegue perceber que tem algumas distorçõezinhas aqui no topo da onda bem semelhante aos da série IP, tá? Mas temos aqui uma senoide bacana, muito legal mesmo, perto de alguns outros inversores que eu já pude testar. Essa senoide está muito legal. Vamos dar uma olhada aqui na FFT dessa onda. E como de praxe, todos os inversores que a gente faz testes. Temos aqui algumas harmônicas aqui na parte de terceira, quinta ordem, quarta ordem também, temos bastante coisinha por aqui próxima fundamental. E temos mais algumas ressaltando bastante aqui, que provavelmente é na frequência de oscilação do inversor. A mesma característica da série IP também, ok? Então temos aqui a mesma característica de distorção harmônica. Mas no geral, uma forma de onda muito, mas muito bacana mesmo. Vai estar aparecendo alguns cartões aqui no decorrer desse vídeo, para que você possa acompanhar os vídeos anteriores e fazer comparações e também tirar a sua conclusão, beleza? Esse inversor aqui, ele é um inversor de 3.000 watts, entrada em 24 volts, saída ajustável 220 ou 230 e você também pode selecionar se você quer a frequência de 50 hertz ou de 60 hertz. Ele trabalha numa range de tensão mínima de 21.6 volts e 32 volts no máximo, o que quer dizer que ele não vai ficar entrando em proteção com facilidade. No manual dele, diz lá pra gente que ele suporta 3.000 watts de maneira contínua e é exatamente isso que nós vamos descobrir no próximo vídeo, nos testes de fogo aqui em bancada. Com cargas resistivas, indutivas com motores, secador de cabelo, ferro de passar roupa. Vamos pegar pesado nesse cara aqui, para ver se realmente ele vai suportar. Mas agora eu quero convidar você para acompanhar aqui por dentro como que é a qualidade desse equipamento. Ele é um inversor muito, mas muito robusto mesmo, tá? Ele é bem grande, sua carcaça inteira em alumínio, tem uma parte plástica aqui, mas o restante todo em alumínio, podemos notar que logo de cara que ele tem aqui seis condutores aqui bem grossos, aqui são condutores de 10 milímetros para a parte de positivo, fecha no barramento aqui de entrada, seis condutores para o lado do negativo, fecha no barramento negativo aqui também de entrada DC. Isso é muito bacana, muito bem robusto mesmo, tá? Podemos notar aqui a presença de um, dois, três transformadores bem grandes, como ele é de 3 mil watts, mil watts para cada transformador. Cada transformador é excitado por quatro MOSFETs, então esse cara tem quatro MOSFETs aqui em cima, tem os seus fusíveis aqui na parte de baixo, aliás, acho que esses fusíveis é desse cara aqui. Esses MOSFETs com esses capacitores de filtro e esses fusíveis é desse transformador. Aqui mais os MOSFETs aqui na parte de baixo, capacitores e fusíveis desse transformador. E aqui mais quatro MOSFETs, quatro capacitores mais fusíveis desse transformador. Muito bacana, muito bem estruturado mesmo. Nesse dissipador de calor aqui, que é isolado do restante, estão os quatro diodos de retificação, tá? São diodos em formato de transistores e não é aquele diodo que é dois em um só. Esse daqui é um único diodo no formato de um transistor. Então temos quatro diodos que faz a retificação aqui para a gente, converte em corrente contínua em alta tensão. Como esse cara aqui trabalha em 220, 230 volts, ele tem aproximadamente 400 volts na parte de corrente contínua após a retificação. E os filtros aqui, que são formados por três capacitores muito robustos, de 470 microfarads e 500 volts. Então aqui conclui-se a primeira etapa desse cara aqui. E aí logo em seguida, nós temos a segunda etapa, que tem quatro IGBTs muito bacana aqui também na parte de cima. E o sensor de temperatura fica bem próximo aos IGBTs, que é exatamente onde aquece mais. Temos aqui um diferencial muito grande em relação aos outros inversores. Dois indutores bem grandes, com condutores de cobre, de respeito aqui também, condizente à potência do equipamento. O legal disso daqui é que ele tem um indutor para cada uma das fases e um capacitor para cada uma das fases também. Isso aqui é muito bacana mesmo, acredito que por esse motivo aqui, ele não vai ter praticamente queda de tensão nenhuma na sua saída. Uma coisa muito interessante aqui também, ele tem duas fontes aqui, sendo uma fonte para alimentar a parte de primeira etapa e uma fonte para alimentar a parte de segunda etapa. A segunda etapa é essa placa aqui ó. Você que está acostumado a ver EGS para tudo quanto é lado, esse cara não utiliza EGS. Esse cara utiliza uma tecnologia própria da IPever com DSP. É um DSP aqui da Texas Instruments, tá? É um microcontrolador muito bacana, ou seja, um microprocessador de sinais, né? Um DSP, Digital Processor Signal. Ou seja, processador de sinais digital. E está todo o programa dele aqui dentro, que faz todo o monitoramento, faz o SPWM, muito bacana mesmo. Mas na parte de cima aqui, ele tem um TC, que está um pouquinho escondido aqui por essa cola, mas ele tem um TC, um transformador de corrente, para monitorar a corrente de saída, o que é diferente dos outros inversores. Todos os inversores monitoram com resistores. Esse cara aqui monitora com TC, o que faz com que o monitoramento seja muito mais preciso mesmo, tá? Então assim, é um equipamento muito robusto mesmo, muito bacana e faz jus ao preço que se paga nesse equipamento. E por isso que muita gente prefere comprar este inversor de tensão. Muito bacana, muito legal e robusto mesmo. Aqui na parte de trás, na parte de saída, nós temos uma tomada padrão universal, como de praxe tem todos os inversores. E uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, né? O que não me agrada muito é esse tipo de tomada. Mas a Epiver, nesse inversor, não deixou a desejar. Tem também os bornes de saída AC e aterramento. Caso você não queira usar a tomada, você pode usar esses bornes aqui de saída, o que é muito bacana. Temos aqui uma porta de comunicação RS485, pra comunicação com os sistemas de monitoramento da Epiver, que você vai conseguir monitorar o que está acontecendo com o inversor, inclusive ligar ele de maneira remota, ou fazer com que o controlador de carga ligue e desligue o inversor, beleza? Temos aqui os LEDs que vai indicar pra gente, o LED default que indica alguma falha. Temos o Input Level, que seria o nível de tensão de entrada, de acordo com o que vai variando a tensão, o LED vai ficando de cor diferente, sendo verde, laranja e vermelho. O Load Level, ou seja, a potência de carga que está no inversor, mesma coisa, vai ficando verde, laranja e vermelho. Ou seja, quanto mais potência você está consumindo, ele vai mudando a cor e ficando em vermelho, e o LED default, que acende em verde, com tudo funcionando normal, e acende em vermelho, caso tenha alguma normalidade. Se eu não me engano, tem a cor laranja também, mas precisa dar uma olhada mais a fundo no manual. Temos aqui o botão ligue e desliga dele, e aqui os Deep Switch, que você vai fazer a configuração de tensão, vai fazer também a configuração de frequência, e tem mais uma outra configuração aqui, que eu não me lembro exatamente o que é, precisaria dar uma olhadinha no manual, confesso que eu não li o manual dele bem a fundo ainda, estou com o manual em português, mas eu prefiro o inglês, que tem maiores detalhes, mas eu vou deixar um artigo legal no site lá para você acompanhar. E ele tem aqui também uma coisa muito interessante, que é esse conectorzinho aqui, que você pode fazer com que ligue de maneira remota o inversor, para ligar e desligar ele de maneira remota, é possível fazer isso através do controlador de carga também. Eu vou provavelmente deixar um artigo bem mais completo lá no site, inclusive tentar o manual para que você faça o download e acompanhe com maiores informações o que diz o manual da Ipever, beleza? Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo, se chegou até o final e ainda não deixou aquele like bacana, não se esqueça, contribua com o seu like que ajuda demais o canal, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximo teste ou dicas aqui do canal. Fui!